Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Diolinux. Vamos começar a falar sobre a nova versão do 2.0 Gino Linux 2.2, uma distribuição Linux brasileira com base no Debian Stable, que usa o ambiente gráfico XFCE na versão 4.12. Não é a primeira vez que nós falamos do 2.0 por aqui, aliás, se você está curioso para saber mais detalhes sobre o desenvolvimento do sistema, conhecer os desenvolvedores e as ideias do projeto, eu recomendo que você veja a entrevista que nós fizemos com o criador da distribuição, o Claudio, ainda quando a gente estava na versão 2 do 2.0. E um outro vídeo, agora mais recente, na verdade foi um videocast, onde nós falamos dessa versão aqui que vai ser analisada, a versão Lobo Guará. Adicionalmente, você pode querer também ver uma review da versão passada para entender melhor o que mudou da versão anterior para essa aqui e ter uma maior clareza das diferenças. Quem esperava poucas mudanças no projeto da versão 2 para 2.2 recebeu a ISO, que tem cerca de 1.3 GB na sua versão de 64 bits, que é essa inclusive que é objeto da nossa review, com muita surpresa, pois muitas coisas novas foram adicionadas. Abastecida pelo Kernel Linux 3.16 compilado pela equipe do 2.0, a distro agora possui um repositório próprio de programas e uma série de aplicações que visam facilitar a vida de um usuário comum. O 2.0 2.2, o eslobo Guará, agora conta com um gestor de Kernel em modo gráfico, algo que na base Debian somente o Linux Mint possuía até então. Esse gerenciador é na verdade uma maneira simples de interagir com scripts contidos no sistema que automatizam esse processo. Ele é levemente inspirado do gestor de kernels do Manjaro Linux, uma distro que você já viu uma review aqui no canal, inclusive. Esse gestor de Kernel facilita a vida de quem quer mudar a versão do Kernel do sistema, ainda que nem todo o processo aconteça numa tela gráfica. Um dos pontos interessantes da nova versão do 2.0 é a integração com o gerenciador de janelas Kwin do projeto KDE. Os desenvolvedores conseguiram uma mistura muito interessante e que, por incrível que pareça, não aparenta gerar problemas. O sistema usa a interface XFCE com um compositor de janelas do KDE e com o gerenciador de arquivos Nautilus do Gnome. Outro detalhe que foi alterado na aparência foram os ícones. Os desenvolvedores desenharam e modificaram algumas centenas de ícones para que todas as aplicações, ou a maior parte delas pelo menos, tivesse um visual padronizado. Se você está preocupado com drivers, isso não deve ser um grande problema. Manipular drivers proprietários do sistema não é uma tarefa muito difícil com o Device Driver Manager. Com ele você consegue instalar, modificar e remover os drivers contidos no seu computador. O conjunto de aplicações segue o mesmo padrão da versão antiga e do XFCE. Porém, além dos recursos que já foram comentados, temos mais alguns interessantes que vale a pena destacar. Se você estiver curioso sobre como o XFCE funciona, é melhor você conferir a análise do Shubuntu 1604 LTS que nós fizemos recentemente. Você encontra o link aqui na descrição desse vídeo e também no card, beleza? Se você estiver no smartphone, é só clicar ali. O 2.0 possui uma aplicação chamada Welcome, ou simplesmente Bem Vindo em português. Nele você encontra todas as informações básicas para começar a usar o sistema e conhecer o projeto mais a fundo. Há também uma aplicação chamada Catálogo de Comandos, algo realmente útil que concentra praticamente todos os comandos que a distribuição suporta, ordenados de A a Z, explicando qual é a função de cada um deles. Outra aplicação interessante produzida pelo pessoal do 2.0 é o congelador de painéis, que permite que o usuário congele a edição do painel inferior do XFCE, algo que pode ser muito útil em um computador público, onde muitas pessoas o utilizam. Assim, você evita que um desavisado faça alguma bagunça e desconfigure toda a sua interface. Outros programas importantes que a Disto traz consigo é a Switch Office LibreOffice, na versão 5.1, o GIMP, tradicional editor de imagens, o Inkscape, um programa tradicional também para edição de imagens vetoriais, navegador web Firefox e até mesmo o Steam, para quem pretende jogar alguns games. O editor de vídeos Kdenlive também está presente e o VLC é o player padrão, tanto para músicas quanto para vídeo. Se você precisar de mais programas, você pode usar a central de programas do 2.0. Se você já utilizou o Linux Mint, talvez esteja percebendo algo familiar. Sim, esse é o Mint Install, porém ele consulta os repositórios do Debian e do 2.0 para instalar os programas. Alguns aplicativos populares como o Java da Oracle e o Spotify, e até mesmo o nosso projeto do Diolinux aqui, o Fotogimp, todos estão por lá. E o mais interessante é que se você quiser algum programa que não está no repositório, é possível fazer a solicitação diretamente com os desenvolvedores. O 2.0 é muito leve, a combinação de Debian com XFCE sempre gera bons frutos. Como os desenvolvedores prestaram atenção, para colocar apenas os serviços iniciais ao iniciar o sistema, ele dá boot com cerca de 250 MB de RAM apenas, algo que é realmente fantástico. Eu não presenciei nenhum bug ou travamento pontual. Gostos visuais à parte, eu achei ele um pouco dark demais, um pouco muito né, dark demais, e eu não acho necessário ícones tão coloridos ou tão multicoloridos dessa forma. Os sistemas operacionais atuais buscam uma interface mais clean, quando o padrão atual do 2.0 parece mais que respeita a identidade visual que os asiáticos costumam apreciar. Ele parece ser uma boa opção para usuários novatos e básicos de computador. Agora chegou a sua vez de participar, deixe a sua opinião sobre o 2.0 aqui nos comentários, e também deixe o seu feedback a respeito desse novo formato de review. Se você gostou, as reviews futuras poderão sair dessa forma também. Eu quero fazer um agradecimento especial aos patrões do Diolinux, que viabilizam o nosso trabalho através do patreon.com.br. Muito obrigado então a todo o pessoal que apoia a gente por lá. As nossas redes sociais estão aparecendo aqui na tela, para que você possa nos seguir e assim não perder nenhuma informação que seja publicada, especialmente no blog. Aliás, não deixe de conferir lá o blog Diolinux, www.diolinux.com.br. Lá tem muitas novidades todos os dias. Até o próximo vídeo, muito obrigado, valeu, falou! Tchau, tchau!